Abre os meus olhos Sobre mim sei que está em ti Abre os meus olhos Pra me ver com seus olhos, Pai Toda a verdade Sobre mim sei que está em ti Cura-me Pra aceitar seu amor Que me aceita como sou Cura-me Pra aceitar seu amor por mim Cura-me Pra aceitar seu amor Que me aceita como sou Cura-me Pra aceitar seu amor Por mim Seus pensamentos sobre mim Valem mais Que tudo que um dia ouvir Tudo que um dia pensei ser Seus pensamentos sobre mim Valem mais Que tudo que um dia ouvir Tudo que um dia pensei ser Se dizes tu és Serei Se dizes vá Irei Se dizes faça Farei Em ti me encontro Pai Se dizes tu és Serei Em ti me encontro Pai Em ti me encontro Pai Em ti me encontro Pai Em ti me encontro Em ti me encontro Em ti me encontro Em ti me encontro